Salve, Paulo Caruguesa! Ele veio! É? Deixa eu mostrar o Caritinho aqui então. Tudo bem? Eu acho que eu toquei aqui em 83. Alguém tava aí? Vamos lá! Vamos lá! Eu tô teus bichos! O dia vai nascer em olhos sonolentos, sem mais ninguém ali pra ver. O dia vai nascer em olhos sonolentos, sem mais ninguém ali pra ver. Vem ter me longe além, e já chorei no mês, a previsão do ano inteiro. Mas não é pra qualquer um que eu choro. Mas não é pra qualquer um que eu choro. Eu choro pra cachorro. Eu choro pra você. qualquer um que merecer. Que merecer. Que merecer. Que merecer. A verdadeira história A mais honesta dor Do outro lado da memória E esta linda agora Que saiba mais ninguém Pois quem sorri agora chora Mas não é pra qualquer um que eu choro Mas não é pra qualquer um que eu choro Eu choro pra cachorro Eu choro pra você Pra qualquer bicho Você merece 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 Você merece